Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E, finalmente, tô trazendo pra vocês a atualização do Rownista, que vocês estavam me pedindo há bastante tempo. Então, tô aqui com esse vídeo pra vocês, pra mostrar tudo que chegou novo nessa atualização do Rownista. E pra quem não conhece o Rownista, gente, ele é o famoso Instagram igual de iPhone, porque ele tem muitas configurações e recursos que deixam o nosso Insta mais parecido com o do iPhone, como, por exemplo, emoji de iPhone, fonte de iPhone, dá pra deixar ele colorido, que no iPhone nem dá pra fazer Insta, assim, é até melhor que o Instagram de iPhone, mas ele tem várias coisas como emoji, as fontes, bordas arredondadas, igual de iPhone, quando você faz um repost, ou quando você é mencionado, fica com as bordinhas arredondadas. Você consegue aumentar a qualidade dos seus posts e stories também, usando esse Instagram. Então, tem vários fatores que fazem com que esse Insta tenha tanta fama e tanta gente goste dele, assim como eu. Eu gosto muito desse Instagram, sempre tem as atualizações direitinho pra gente instalar. Então, se der algum bug, eles sempre corrigem com uma nova atualização. Então, é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, onde eu trago as atualizações e mostro tudo que chegou novo, deixa o like aí no vídeo que me ajuda demais e te inscreve aqui no canal também, se você ainda não for inscrito ou inscrita. E agora sim, sim, bora pro vídeo que eu vou te mostrar como instalar esse Insta modificado no teu celular e os recursos que tu encontra dentro dele. O link, então, dessa atualização vai estar aqui na descrição do vídeo pra vocês. E, gente, é muito simples acessar a descrição do vídeo, tá? Olha só, tu clica aqui, se tu estiver pelo teu celular, tu clica aqui em cima do título e vai abrir a descrição. Então, é muito fácil. E mais fácil ainda, eu vou deixar fixado também o link aqui no primeiro comentário, que é esse comentário aqui do topo, pra vocês terem acesso à atualização aí, pra poder instalar o celular de vocês. E a versão do Rownista atualizada é a V9, a versão mais recente que tem até o momento, até a data que eu tô postando nesse vídeo, que é dia 26 de junho de 2024. Se depois tiver alguma outra atualização mais recente, aqui no link já vai estar atualizado pra versão mais recente, tá bom? Então, bom, tu vai clicar aqui no link, aí é só descer aqui, aqui eu conto um pouquinho sobre que funções, que configurações que tu encontra dentro desse WhatsApp e tu vai encontrar esses dois botões de download aqui do Rownista. E aqui no site vai ter duas opções pra vocês instalarem de download do Rownista. Eu deixei essa opção aqui, gente, de 64 bits e 32 bits, que geralmente eu não deixava, porque dependendo se o seu celular for mais novo ou mais velho, pode ser que a opção de 64 bits funcione melhor, ou se o seu celular for mais antigo, a de 32 bits. Agora eu não lembro qual que é direito, mas no meu, por exemplo, eu tentei instalar, se não me engano, a de 32 bits, e aí não deu certo, ou foi a de 64, não deu certo, aí eu tive que instalar outra. Então eu deixei as duas opções pra vocês tentarem aí qual der certo pra vocês. Cliquei ali no link de download e já me levou aqui direto pro Mediafire, então o link aqui do site é direto pro Mediafire, não tem anúncio, então não precisa se preocupar com nada disso, não abre várias páginas e tem vários encurtadores, então é realmente muito simples de fazer a instalação no teu celular, não tem erro, tá? Então eu tô tentando instalar aqui, vamos ver se a de 64 bits vai dar certo, senão eu vou tentar outra versão, e eu tô usando o S24, que é um celular mais recente aí da Samsung, e pra quem tá com esses celulares mais recentes, é um pouco mais complicado de instalar, então vou tentar aqui com as duas opções pra ver qual que vai dar certo. Prontinho, arquivo baixado aqui, agora é a hora da verdade, ó. Vai aparecer, Rownista, quer instalar este app? Eu vou clicar pra instalar, e agora vamos ver se vai ou não instalar aqui no celular. Pronto, aplicativo instalado. Então eu instalei aqui no meu celular a de 64 bits, pra quem quiser saber, tá bom? Essa versão ali, 64 bits. E eu tô usando também o meu Instagram normal, eu tenho um Instagram normal aqui, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Então eu não precisei desinstalar um pra instalar outro, eu tô com os dois aqui. Entrando aqui no Rownista, ele vai pedir pra que você aceite aí as políticas e regulamentos, e ele já vai inicializar aqui. Então pronto. Agora sim, é só colocar aí teu nome de usuário e a tua senha e entrar. Eu vou entrar aqui pra mostrar pra vocês o que temos de novo nessa versão, essa atualização. Entrei aqui no Instagram, já loguei direitinho, e eu já vou começar entregando pra vocês aquilo que vocês estão me pedindo muito, tem um tempo nos vídeos de Instamod, que são as bordas arredondadas, assim como do iPhone, no Android. Olha só que lindo que fica. E além disso aí, quando a gente for repostar algum Reels, algum vídeo, você consegue vir na opção de desenhar, escolher alguma cor e colocar de fundo, sem que essa cor sobreponha o vídeo. Porque a gente sabe que no Android, geralmente, quando a gente coloca uma corzinha atrás, ele pega e cobre o vídeo, né? Então é muito simples de fazer isso, eu vou mostrar aqui pra vocês quais comandos que eu ativei. Você vai precisar vir aqui na opção de configurações, e aí vem aqui nessa opção de Instagram, Secret Options, tá vendo? Nessa opção aqui. Aqui tem várias coisas, que eu vou mostrar algumas delas pra vocês, porque realmente tem muita coisa, aqui no canal tem até outro vídeo, onde eu mostro algumas delas que são bem interessantes, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas enfim, ó, tu vai vir aqui nessa opção, desce tudo, até encontrar essa opção aqui, ó, Activate Developer Options. Eu vou deixar aqui embaixo na tela escrito como que escreve, direitinho, pra você poder vir aqui na lupa e pesquisar. Caso pra você não seja a última opção, você vem aqui e pesquisa, né, pela opção, e aí quando você encontrar, é só ativar. Feito isso, depois que tu ativar essa opção, eu sempre indico, depois que a gente ativou alguma opção, fechar o Insta e abrir de novo, tá? Pra que dê certo. Agora você vai conseguir clicar aqui na casinha, se você pressionar na casinha, olha só o que vai acontecer, vai aparecer isso aqui, e você vem nessa opção de Go to Developer Options Page. E tcharam, tá aqui o que a gente precisa pra ativar as bordas arredondadas. Eu vou mostrar como ter as bordas arredondadas pra duas situações. Uma pra quando você for mencionado nos Stories, e outra quando você quiser repostar qualquer vídeo, repostar não, quando você quiser pegar qualquer vídeo aqui do Reels, e colocar ali no teu Instagram, tá bom? Então eu vou mostrar essas duas formas pra vocês. Você vai vir aqui nessa opção, então, de Developer Options, Agora você clica aqui nessa opção de Meta, Configurações, Settings e Overrides. E a gente tem que ativar essas chavinhas aqui, pra mim já aparece logo em cima, mas tu vai precisar procurar aqui, ó, por Stories, Mansion, Re-Share. Eu vou também deixar escrito ali na tela pra vocês, pra ser bem simples de vocês ativarem. Nem terminei de digitar tudo, já apareceu Stories, Mansion, Re-Share, vídeo, sticker. Aí tu vai ativar, ele vai estar assim, desativado, e tu ativa a chavinha pra ficar azul. Esse aqui é pra quando você é mencionado em algum Stories, vai repostar, vai ficar com a bordinha redonda também. E o segundo comando que a gente vai ativar é esse aqui, Stories, Vídeo, Sticker, Migration. Às vezes, você nem vai terminar de escrever, já vai aparecer a opção, tá vendo, ó? Esse foi o que a gente ativou antes, e esse é o que a gente vai ativar agora. Então vai ter essa opção, Stories, Vídeo, Sticker, Migration, e você ativa as duas primeiras chavinhas, e aí quando você for postar algum vídeo no seu Stories, vai ficar com a borda arredondada, e além disso, tu vai conseguir colocar um fundo legal, sem que aquele fundo sobreponha aquela cor, sobreponha ali o teu vídeo. Então antes, esse recurso aqui, esse comando, tinha outro nome, então por isso que a gente nunca achava quando colocava, antes era Clips, Vídeo, Sticker, se eu não me engano, e agora mudou pra Story, Vídeo, Sticker, Migration. Então por isso que a gente não conseguia achar. Tcharam, tá aqui, gente, agora é só você vir aqui, ó, compartilhar algum vídeo, vou colocar aqui no meu Stories pra vocês verem. E tcharam, esse é o resultado, as bordinhas ficam bem arredondadas, igual de iPhone. Esse Insta, essa versão tá super atualizada, eu não vou focar muito e mostrar isso pra vocês, mas tá com todas as funções novas que tem lá no Insta oficial. Continuando aqui nas configurações, e é claro que eu vou mostrar como colocar a fonte de iPhone também. Então pra isso você vem aqui na engrenagenzinha aqui em cima, na opção de Theme UI, e vem na opção de Stories Fonts. E você pode vir aqui em adicionar Story Fonts, e também escolher aí a fonte do iOS, tá bom? Também aqui tem outras opções, como esse Background, que é um fundo pros teus Stories. Tu pode ativar, tem várias opçõezinhas aí, pra você poder ativar. Ativar, e ó, já ativei aqui essa fonte, que é a fonte do Emoji de iPhone, né, do iOS 17, e também ativei os Emojis do iOS 17. Aqui, ó. Aqui eu também vou mudar. Eu deixo tudo Emoji iOS 17 também, todas essas opções. Deixo tudo ativo pra ficar tudo nessa vibe igual a de iPhone. E além disso, também tem como a gente deixar o Instagram colorido. Eu não tô usando a opção Dark Mode, eu posso mudar ali pra opção normal. Tá vendo? Nossa, achei que ficou muito estranho agora. Peraí. Peraí, que eu acho que deu uma bugada. Vou fechar e abrir de novo, pra ver se ele vai consertar. Ah, é que eu mudei a fonte. Por isso que eu tô achando estranho, que eu mudei a fonte pra fonte de iPhone, e aí ela ficou assim, que mudou do Insta inteiro. Mas, ó, aqui dá pra gente escolher um tema. Então, uma cor pro nosso Insta, aqui nessa opção de Change Theme. Eu vou colocar a Pink no modo Claro. Olha isso, que legal que fica. Fica todos os detalhes em rosa. Então, é muito, muito legal. Essa é a opção de deixar o nosso Instagram colorido. Esse é um recurso que já tinha antes, mas eu acho importante mostrar, pra caso você nunca tenha usado o Ronista. Mas ele te avisa quando alguém tá seguindo você, então aparece Follow You, dessa forma no verde. Quando a pessoa não estiver seguindo você, vai aparecer Not, Follow You, e aí vai ficar aparecendo... Ô, meu Deus. Vai ficar aparecendo em vermelho, que a pessoa não te segue, tá bom? Então, eu acho isso bem interessante. Inclusive, eu queria pedir pra vocês me seguirem lá no meu Instagram, que é Paola Zaza. A gente tá quase chegando nos 60 mil inscritos. Tem tanto vídeo legal, gente. Eu tô me dedicando muito, sabe? Pra conseguir chegar aí nos 60 mil inscritos, mas é muito difícil crescer aqui no Instagram. Então, se vocês puderem me seguir, eu vou ficar bem feliz. E aqui no direct, diz que chegou novo, então, eu não prestei atenção que não tinha antes, eu jurava que no Ronista já tinha, a opção de acelerar os áudios. Assim como já tem no Instagram oficial, agora tem a opção de acelerar os áudios aqui também. Tem muitas outras coisas, gente, que eu poderia mostrar pra vocês, mas eu acho melhor fazer um vídeo separado, mostrando essas funções da Developer Options, pra não ficar, tipo, muito grande esse vídeo, então, eu vou ficar nas coisas mais importantes, que são as bordas arredondadas. Agora, eu vou mostrar pra vocês a questão dos emojis de iPhone. Pra você ativar os emojis do iOS, é só vir aqui em Tame UI, e vir aqui nessa opção de Emoji Tape. Aí, você pode ativar aí o novo pack de emojis, que é o do iOS 17. Então, tá super atualizado esse pack de emojis, tem todos os novos emojis do iOS 17 agora. E pronto. Ativei, sempre fecho o aplicativo, abro de novo, e peguem tudo, tá? Não só nos Stories, eu vou mostrar aqui nos Stories pra vocês, mas você consegue comentar na foto das pessoas com esses emojis, no Direct, no Direct ele também fica com os emojis de iPhone. Olha só, vim aqui nos Stories, vou colocar aqui uns emojis pra vocês verem, e na hora que a gente digita, não fica igual de iPhone, mas aí depois que você dá o certinho aqui, confirmar, tararã, olha só que lindo esses emojis, gente, tem todos os emojis aqui pra vocês poderem usar. Essa versão aqui tá super atualizada, então, todas aquelas novas coisas que a gente tem no Insta, normal, você encontra aqui também. Como, por exemplo, tem aquela opção agora, que a gente consegue comentar nos Stories das pessoas, né, não enviar Direct, mas comentar nos Stories, e aqui você também consegue ter acesso a essa função, mas tem que ativar uma chavinha. Aqui nessa opção de Instagram, Secret Options, tá, que tem muita coisa legal, um recurso que eu gostei muito que tem aqui pra gente poder ativar, deixa eu encontrar aqui pra mostrar pra vocês, tá aqui, acho que em New, ou ele não está em New, deixa eu ver aqui, peraí, ó, esse aqui, de ativar a opção de fazer comentários nos Stories das pessoas, se no seu oficial ainda nem tá aparecendo, aqui você já consegue ter essa função disponível, onde você consegue comentar nos Stories das pessoas, caso você queira. Então é só ativar essa chavinha aqui, tá vendo que tá até com um símbolozinho de novo? Eu não curto, então vou deixar assim desativado, mas eu gostei muito desse recurso aqui, ó, de onde a gente consegue acelerar os Reels. Vou vir aqui em Reels, e aqui tem a opção, ó, de ativar, a gente conseguir assistir os Reels com a opção de 2x, então eu achei isso aqui muito legal, com certeza eu vou deixar ativo, porque não só nos áudios do Direct que a gente consegue, do Direct que a gente consegue deixar em 1x e meio e 2x, o Reels também dá pra assistir com essa opção. E esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, e se vocês querem que eu traga sempre mais atualizações de Instamods, esse tipo de conteúdo aqui no canal, deixa o likezão aí, que aí eu vou entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Te inscreve aqui também, se você ainda não for inscrito ou inscrita, que eu vou ficar muito, muito feliz. E se vocês quiserem me seguir nas minhas outras redes sociais, todas elas são arroba paulasazia, eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Um mega beijo e tchau!